Ae, eu só quero deixar bem avisado, que é o Jadis SP na produção, tá? Eae Jadis, muito quero ir tão mal mano, mas Deus sempre quer ter o melhor Vários falando e tentando me derrubar, mas meu Deus é forte e nada me faltará Vou passar bem longe, todo mal olhar, Deus bateu maitela, então eu vou buscar Sei que nesse louco mudão eu não vi à toa, me fez bem pobre, vou me dar orgulho pra coroa Sei que não tenho dinheiro e nem cordão de ouro, mas o corpo bem pobre, a mente rica faz tesouro Tem que ser sonhador, tem que ser vencedor, tem que ter fé, porque até no lixão nasce flor Eu sou mais um sonhador que amo funk, tesouro da favela, lapidado diamante Então entra na X1, do aro 21, pensando alto, andando baixo, estilo vagabundo Artigo 57, então tu não se mete, roubou tua mente na tua cara, só toca a leque Então entra na X1, do aro 21, pensando alto, andando baixo, estilo vagabundo Artigo 57, então tu não se mete Ae, eu só quero deixar bem avisado, que eu já disse a te ver na produção, tá? Vários falando e tentando me derrubar, mas meu Deus é forte e nada me faltará Vou passar bem longe, todo mal olhar, Deus bateu mais tela, então eu vou buscar Sei que nesse louco mudar eu não vi a toa, me fez bem pobre, vou me dar orgulho pra corro Sei que não tenho dinheiro e nem cordão de ouro, mas o corpo bem pobre, a mente rica faz tesouro Tem que ser sonhador, tem que ser vencedor, tem que ter fé, porque até no lixão nasce flor Eu sou mais um sonhador que amo funk, tesouro da favela, lapidado diamante Então entra na X1, do aro 21, pensando alto, andando baixo, estilo vagabundo Artigo 57, então tu não se mete, roubou tua mente na tua cara, só toca a leque Então entra na X1, do aro 21, pensando alto, andando baixo, estilo vagabundo Artigo 57, então tu não se mete Aê, eu só quero deixar bem avisado, que ao já dizer se vê na produção, tá? Chora, chora, implora, me chama de pai Aê, eu só quero deixar bem avisado, que ao já dizer se vê na produção, tá?